E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje uma brincadeira diferente no canal, hein? Vamos tentar tiros rápidos com a PP750 na mira aberta Onde eu tenho pêndulo, uma garrafinha de vidro e uma lata Depois eu vou estar correndo para colocar a câmera a 40 metros Voltar correndo e tentar acertar sem pausa Com a PR900W também, sem apoio Mas com a lunetinha Discovery Se vai dar certo ou não, ou o tempo que eu vou fazer isso A gente vai acompanhar, porque eu vou ligar o cronômetro e ver Logicamente eu vou sofrer muito na mira aberta com a PP750 É um atirador por diversão, né? Vamos começar a brincadeira? Vamos lá, hein? Já vou deixar a lunetinha da PR aberta Ela está travada A PP750 também está travada Já está com um carregador de 7 disparos E um outro sobressalente também de 7 disparos A minha câmera está espirrando, balançando a câmera Mas tudo vale Qual que é? O negócio é se divertir Eu estou rachando o bico Cara, ela está rachando o bico dela ali Ah, meu Deus do céu Vamos lá Começar a brincadeira Eu vou apanhar O que a gente vai estar usando? PR900W Luneta Discovery 62450 Na ampliação 10 Latinha Está 40 metros Ah, 40 metros é perto? É perto Mas ir correndo 40 metros Voltar 40 metros Para esse daqui que vos fala Que tem um fôlego desse tamanho Não vai ser fácil não Vamos utilizar o rifle destroyer nessa brincadeira PP750 Eu vou ligar o cronômetro Se porventura eu esquecer Eu vou pedir para a minha câmera Lembrar de falar Trava o reloginho Para ver em quanto tempo A gente vai conseguir fazer isso Cara Eu Ela viu Eu dando uma praticada com a PP750 Para ver se ia Conseguir acertar aquele pêndulo ali a 10 metros Mira aberta É o ponto fraco dessa PCP Essa pistolinha Ela tem uma alça e massa de mira Que infelizmente não é no mesmo nível da pistola num todo Ela tem a opção de a gente colocar as lunetas Quem viu um vídeo anterior aí Viu que eu coloquei nela Uma lunetinha badarosca da China Ruim, 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 ruim Foi 200 reais jogado fora Também o cara quer milagre Assim não dá Mas No canal também A gente tem Agrupamento Com lunetinha 432 Temos disparos A longa distância Usando a luneta Discovery nela Até 100 metros E tudo feita com maestria Vamos lá Maestria meia boca Porque esse atirador também Não é grande coisa não Vou deixá-la destravada Aqui Vou ligar o cronômetro Cronômetro Alarme Cronômetro Galera Não se esqueça Inscreva-se no canal A sua inscrição é muito importante pra gente Vamos lá 1, 2, 3 e Começou Primeiro vai dar latinha Abatida latinha Garrafinha de vidro Errei Nossa E corteteou Estourou Errei Acertei Acertei Acabou 7 disparos Vamos trocar o carregador Oh meu Deus do céu Vamos lá Destrava aqui Encaixa rápido Vamos Aceitei Mais um Errei Oh meu Deus do céu Errei Ah Nossa senhora Meu Deus Acertei Vamos lá Leva a câmera Latinha Abatida latinha Garrafinha de vidro Errei Ah Nossa Ricocheteou Estourou Errei Acertei Acertei Acabou 7 disparos Vamos trocar o carregador Oh meu Deus do céu Vamos lá Destrava aqui Encaixa rápido Vamos Aceitei Mais um Errei Oh meu Deus do céu Errei Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Aceitei Vamos lá Leva a câmera 40 metros 40 metros E aí E aí E aí Destravar Alvo, alvo, alvo Tremedeira Errei Nossa senhora Ah, perdi o alvo Acertei Acertei Valeu galera, até a próxima Reloginho Ah, não valeu não, tem que marcar o cronômetro Ah, meu Deus do céu Minha câmera man Me ajuda Dois minutos E trinta e sete segundos Não aparece aqui Vamos lá, vamos pra sombrinha, vamos ver Ah Gente Ah, o mais complicado É correr e voltar Na hora que você pega Balança demais Demais, demais, demais Vamos lá, vamos ver aqui se consegue pegar na sombra Quanto tempo foi? Dois minutos e trinta e sete Ah, valeu Nossa senhora Galera Morri Mas valeu a brincadeira Aguardo vocês nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau